No vídeo de hoje você vai ver, está surgindo sim um novo Free Fire. E qual será esse? Descubra agora nesse vídeo. Um membro da God Elite faz revelações que precisam contratar um reserva. Quem será esse quinto player? Já o Crono solta farpas para a time que está jogando Série A da LBFF. E o Nodru que está desanimado demais com o Free Fire. Veja o motivo. Tem jogador de Free Fire namorando a mãe do Neymar. Descubra quem é. Então tropa, mais um vídeo-saço aqui insano no canal. Espero que você deixe o like, se inscreva, meta aí para 18 casas de likes, beleza? Então bora lá para o vídeo de hoje. Solta! Eu apelo a pato, rapaziada, que postou essa foto aí em seu Instagram com um novo nick sem a tag da SS e também sem guilda. Provavelmente saiu sim da equipe. Então tropa, acredito que está mais que certo aí o Flamengo vim com a B4, porém a gente não sabe ainda quando é que eles vêm, tá bom? Não falta só isso. Os caras estão lançando spoilers aí a todo momento. E o Edson, rapaziada, continua jogando bastante com a galera do Cruzeiro. Porém não sabemos. Será que ele vai ser o novo influenciador? E ao que tudo indica, tropa, o Cebolinha sim. Saiu da equipe da FIA. E um dos membros postou isso aí. O Eagle. A nova line da FIA, né? Com a entrada ali do Field. E a nova organização, eles ainda não falaram. Acredito fortemente que seja a TSM. Então, eu tinha falado em live que hoje e amanhã eu estaria divulgando para que time eu ia, o que eu ia fazer. Só que, mano, eu tinha que pensar que tinha dado já certo algumas coisas, mas ainda não deu, tá? E tá aparecendo outras propostas para mim, grande também. Então, eu vou ficar um pouco neutro aí. Vou estar analisando tudo ainda. Tá bom? Tá tudo em aberto. Então, vou deixar aqui para onde... Vou deixar uma pergunta aqui. E vocês falarem para onde vocês querem que eu vá. Querem que eu faça. Então, estamos juntos aí, mano. É, KOF, né? O time que gosta de brigar, né? Realmente faz honra aí ao nome de King of Fighters, né? Aqueles que sempre veem ele buscando uma luta. São lutadores e vem jogando muito bem dessa vez, né? O Rafis ali é... É, e se eu não achar muito hack, eu continuo jogando. Senão, vou jogar ranqueado normal. Ontem eu achei uns hacks aí. Tem até jogador profissional da LBF jogando com o squad de hack, tá ligado? Já cliparam aí, botaram até no YouTube. Mas é isso aí, tropinha. Tamo junto, eu espero vocês lá. E a gente postou isso ontem no canal, rapaziada. Quem não viu, dá tempo ainda. Porém, o Lealz é ele que estava jogando com o squad, tá bom? De hacks no aleatório. Ele explicou isso aí. Então, galera, para quem não está sabendo aí, saiu no canal do Eclipse que eu estava upando no modo CS com hack. Mas não é nada disso que estão falando. Eu estava jogando duo com a minha mina e botamos para cair um ou outro duo aleatório. Jogamos várias partidas e nenhuma dela veio hack. Até que a gente acabou caindo contra o squad do Kronos. Sendo dele Kronos, Rasha, Playboy e o outro lá que eu não lembro o nick. Então, eu já fiquei meio animado para jogar aquela partida. Só que eu não tinha me tocado que o cara que estava com a gente era um hacker lixo. Só foi ver depois da segunda partida. Mas sei que isso não justifica o erro de eu não ter quitado. Não só porque eles são famosos e tal, mas sim por faltas de senso mesmo. Mas enfim, já foi. Eu errei nesse ponto. E que fique de exemplo para todos que são conhecidos na comunidade e pessoas que me seguem. Tamo junto. Vou deixar um vídeo no próximo Stories para comprovar que eu estava jogando. Com aleatório várias partidas até que naquela partida veio um hacker na squad. Mano, os caras ficam tretando, mano, no grupo, mano, por causa desse negócio do dinheiro aí do mamão, mano. É mesmo? Ficam tretando, tretando mesmo? Toda hora. E aí, vai pagar ou não? Vai ficar de fresco? Vai, cala. E olha lá, olha lá quem mandou lá. Tô esperando você me pagar. Até agora, tá vendo? Até hoje não pagou, mas... O Elze Milão, né? Ele pagou só 500. E o Reclosetropa que mandou o recado. Ele está jogando sim pela Bank, mas como você consegue ver aí, ele ainda continua na Los Grandes. Inclusive, eu acredito que muita gente está perguntando isso a ele. Ele até postou em seus stories isso daí. E os possíveis novos reservas da Laude, rapaziada, continuam a jogar X-Traino da LBFF. Já tem um time caindo aqui, Peitobo sai. Vamos dar uma telada aqui no resto dos squads. O time da Laude aqui está o Laude NXXXX, o Laude WXXXXX, o XXXXX e o House. Aqui temos o Klaus. Ele vai vazar alguém, quer ver? Vou vazar não, cara. Sabe por que eu não vou vazar? Calma, porque se eu falar o nome de alguém é errado. Mas não se preocupe, patropa. Sabe por quê? Porque na hora, mano, que eu falo assim, caramba, falei o nome de alguém sem querer. Eu puxo o cabo aqui, ó. E apaga tudo, mano. Aí vocês vão saber que a live caiu porque eu vazei o nome de alguém sem querer, mano. Só que não vai dar tempo de se ver. Sabe por quê? Porque eu tenho um delay, tropa. Eu tenho um delay, tropa. A situação em pique está grande aqui, mano. Temos aqui, ó. Galera, vocês querem que eu revele o nome de um, mano? Eu acho que o PH não vai ficar triste comigo, tropa. Se eu revelar o nome de um, mano. Vocês querem que eu revele o nome de um? Um dos... Uma pessoa que está aqui, tropa. Vocês querem que eu revele? Eu posso revelar? O Rita está chocando, galera. O Rita está chocando ali, ó. Amo você, galera. Está bonito, mano. Inclusive, tropa. O próprio Charinho anda confundindo os nomes, chamando o membro da NTZ de OneHeader. Oi, galera. Você. O que que falou? Eu falei OneHeader quando? Vá, Flávio. Agora? Carro aí, Moreira. Carro aí. Fala aqui, OneHeader. Tá aqui para as casas. E aí, tropa. Bora que eu vou... Vocês estão rindo de ré? Mano, não entendemos. Não, mano. Moreira bateu o carro. Ô, Moreira bateu o carro. E a Laude, rapaziada, voltou com a parceria da NemoTV. O que me parece, já está aparecendo de novo, tá bom? A logomarca da Nemo nos vídeos do YouTube da Laude. Será que renegociaram o contrato? E a fofoca da vez, rapaziada, é que o jogador da 4KIs está se namorando a mãe do Neymar. Olha só a postagem aí dos dois. E aí, tropa. Será que o garoto aí vai conseguir trazer o Neymar para o Free Fire? Digita um aí quem quer ver o Neymar no Free Fire, mano. E aí, tropa. Devido à quantidade excessiva de hacks, o Nobru falou a respeito. Preste bem atenção. Quer produzir conteúdo para o canal dele. Ah, matei nossa, matei fulano. Eu sou bom de hack, tá ligado? Mano, não passa de um zé ninguém, tá ligado? Porque, tipo assim, é como eu já falei, mano. O Free Fire muda a vida de muitas pessoas. Muda a minha vida, muda a vida de muitas outras pessoas. E, basicamente, o cara está acabando com o sonho de todo mundo, mano. Com a vida de todo mundo. Por quê? Porque, tipo, tem muitos jogos, tropa, que eram muito bons. E acabou por conta de hack, tá ligado? Tipo, crossfire, umas paradas assim. E o Free Fire não vai ser diferente, não, mano. Se a Garena não tomar providências, tropa. É daí pra pior, tá ligado? Então, mas é isso aí. Tem desenrolo. Tamo junto a nós. Vou tomar um banho aqui, agora, descansar, beleza? E, mano, rapaziada, eu ia sortear isso aqui, tá ligado? É, por conta que a gente bateu 400k de seguidores. Mas, mano, tô desanimadaço, desanimadaço. Depois dessa situação aí, tá ligado? Então, vou dar uma descansada, jogar água na cabeça, beleza, tropa? Então, tamo junto, mano. E aí, tropa. Você concorda com essa ideia do Nobru, que a Garena tem sim que fazer algo a respeito? Comenta aí abaixo. Tropa, e por falar nesse assunto, comenta aí agora abaixo. Qual foi o tipo de hack mais apelão que você já viu dentro do jogo? E o líder da Amazon Clips respondeu a acusação. Se você não sabe o que tá acontecendo, eu falei isso no vídeo anterior, tá bom? O Clip aí tá lá. Só você dar uma olhada. Fala, tropa, tudo bem com vocês? Ó, passando por aqui pra esclarecer algumas coisas. Assistindo agora há pouco o vídeo do radioativo, eu vi que o Manel meio que se emboloou quando ele falou a respeito da Amazon Clips. Bom, não existem hackers ou qualquer tipo de cheater dentro da Amazon Clips, tá bom? Aqui é totalmente, extremamente proibido isso. A respeito de players jogando na conta de outros, jogando pela cúpula, cara, até o momento não me provaram nada. Então, não tem como eu falar nada, entendeu? Então, assim, quando provarem, aí sim. Conversei muito com o Laquil ontem. O Laquil voltou pra Las Grandes, somente ele. Desejei todo o sucesso do mundo pra ele. Agradeci ele. Enfim, é isso. O Caio, o Death, o Pax continuam aqui na Amazon Clips, tá bom? Então, assim, gente, não fiquem inventando histórias onde não existem, tá bom? Provem. Quando provar, aí sim. Aí a gente toma atitude. Tamo junto. Obrigado a todo mundo que acompanha a nós. E a nós. Porque ontem quem assistiu ou quem vem assistindo todas as transmissões vai perceber que há um embate muito forte entre Amazon Clips e Cúpula. A gente já levou várias vezes a Cúpula e a Cúpula também já levou a gente. Então, não existe isso. Dropa, beleza? Então, pensem antes de falar. Pensem antes de falar qualquer coisa. Provem. Aí sim, tá bom? Não fiquem inventando história, cara. O mundo já é tóxico, cara. E as pessoas inventam fofoca e é foda. Tamo junto. E além do próximo, rapaziada, um possível novo jogador também que está chegando é o Metal. Já o Serol e companhia, rapaziada, fala sobre um novo modelo de Free Fire, um novo jogo. Preste bem atenção. Ah, vai ter mirar 8x no Free Fire Max, seu nome, bro. É mesmo? 8x. Valeu, meu parceiro. 2020, que vai ser o ano no Free Fire no Brasil. Veja, eu vi assim. Outro voltou, outro voltou. Outro voltou? Voltou. Vai ter matado logo, então, parceiro. Vai ter Free Fire Max, rapaziada. Vai ter mesmo Free Fire mais atual. Mas vai ser mais... Não, vai ser um Free Fire para um celular melhor, tá ligado? Ah, aí teria outro jogo. Aí teria outro jogo, outro aplicativo. Aí vai ser outro jogo, só que com o mesmo nome. Deve ser a mesma mecânica, só que o gráfico muito melhorado, tá ligado? E com o tempo eu imagino que... Voltou já aqui o satanás aqui, ó. A maioria migrando para o Free Fire Max, eu acho que acaba o Free Fire normal e entra só o Max, que o gráfico é muito mais bonito, tá ligado? Entendi. Acho que deve ser essa a ideia dos caras, não sei. Não faz sentido lançar dois jogos com o mesmo nome. E o membro xx da TL, rapaziada, o Zenac. Ele postou isso aí em seus stories. Tropa, eu não acho errado cair com hack. Eu acho errado cair com hack e aproveitar para ganhar, tá ligado? Ah, mas eu vou perder ponto, mano. Eu prefiro perder ponto que perder minha dignidade, tá ligado? Do que me ferrar, alguém pegar, me gravar aí. Tá ligado? Vocês não caem com hack, mano. Aqui. Vou falar em rede nacional. Fala. Eu quero consolidar a line, tá ligado? Tipo assim, o time é seu, viado. Nunca mais a gente coloca a mão. Só os quatro e o Cesarva quando não puder. Os quatro e acabou, acabou. Ah tá, demorou. Nunca mais. Mas tem que arrumar alguém compromissado, viado. Tipo, o Rickon joga para... Não, não fala. Não fala em live, não. Então, tipo assim, eu sei. Eu sei. Você tá ligado, né? Você tá ligado? Aham, eu sei. Então, vamos lá. Você quer aumentar o time? Você quer expandir a Dream Team? Fazer uma mensagem. Manda mensagem para o sapinho. E fala bem assim, ó. Esse cara aqui é bom. Esse cara aqui é compromissado. Esse cara aqui é assim e assim assado. Demorou não. Eu vou falar assim, é ele mesmo que você quer que eu traga? Eu vou trazer. E o Clonus, rapaz, ela farcou a equipe em X-Trainer. Preste bem atenção aí no que aconteceu. Não, achei arma. Dei azar. Caiu um casa branco, caiu um casa amarelo lá também. Ah, mano. Olha o cabo que eu tomei, mano. Entrou, gente. Entrou. Caralho, não tem onde rir. Vai, cor. Meu Deus, mano. BD, mano. Meu Deus do céu. Olha os caras. Só pode estar de brincadeira. O cara nunca caiu aqui. Estou em live, esse moleque vento. Não escapa. Está de miado, está de miado de azul. Está aí. Se a mão de ruxa é outro, vai. Entra de sofá de novo, cara. Puxa, tomei capa como aqui? Que? Como é que eu tomei capa aqui pra ele? Como assim? Nossa, sabe o que é um dropzão aqui, mano? Pra nós? Rapaz, é um bagonzão que tava caindo pra nós aqui. Rapaz. Como foi que me acertou atrás? Alguém entendeu alguma coisa, rapaziada? Se ele forja. Caramba. Tem mais uma, né? Tem mais uma, né? O cara sobe sempre, mano. Hã? Tem mais uma, tem mais uma. Beleza. Tem que engolir eles na próxima. Ah, beleza. A calda deles não é aqui não, rapaziada. Primeira vez que eles caem aqui. É porque eles mataram nós na anterior, que achou fácil. Aham. Foi igual o time da Luz Grande. Matou nós na primeira, depois morreu cinco vezes seguida. Foi, nós tomamos de vinte e cinco lados. Eles acharam bom. Ah, é, fica aí com nós e botamos pra rebaixamento. Opa, aí. Pai de dar papas aí, doido. Acho. Ah, misericórdia. Misericórdia. Acho que o campeonato vai matar a fata, sim. Pai. O famoso treme-treme. Moleque. Ah, quando acabar vocês me avisam, tá? Beleza. Vou jogar um aqui também. Vou jogar um aqui. Já o Elgato, o rapaziada, falou a respeito do Jordan. O Jordan tá difícil, hein? O God tá bravo porque tá todo mundo querendo ele, mas... O Godão não deu contrato pro homem. Aí quer dar agora, mas agora, filho, os outros querem botar muito dinheiro na mão dos meninos. Agora ele já virou um deus. Agora... O Igor vem pra Luz Grande, imagina, o Igor vem pra Luz Grande. Vai subir? Sobe lá, posso subir. Aí eu não dou, eu não dou, meio que eu falo, eu não dou contrato pra ele. O Igor, quando veio pra Luz Grande, valia uma coisa. Agora ele vale 30 vezes mais, tá ligado? E a God Elite e o Topa já mandou o papo. Estão querendo sim o reserva. Preste bem atenção. Declarações e umas revelações pra vocês. Umas novidades. Quem você souber um emulador bom e o cara tiver interesse no competitivo, se pá, a gente vai fazer uma peneira, tá ligado? Aí a gente vai botar uma reserva na God Elite. Pá, já, não adianta ficar falando, não, cara. Aí fala lá com a God Elite, com o Edge lá, que a gente vai tá se relacionando, pô. E se pá, o pivete que a gente escolher vai jogar com nós segunda-feira na NFA. Nós já vamos botar o cara pra jogar segunda-feira, ver se é trem-bala mesmo. Tipo assim, eu quero um trem-bala, tá ligado? Que não trema pra nada, filho. Eu quero jogar 3-1. Formação 3-1. Jogo, virou. Eu só quero se for emulador, pô. Porque, tipo assim, se for pegar um mobile pra gente tacar na nossa line, aí os caras vão querer roubar o mobile. E infelizmente o próprio vídeo vai chegando assim, mas calma aí, que tem uns vídeos recomendados também pra vocês que eu posto lá no canal secundário, rádio e joga. Vai tá aparecendo aí na tela. E só pra quem chega até o final do vídeo, a gente tem uma hashtag, rapaziada. E a de hoje, só pra quem chegou até aqui, é cobra, comenta aí todo mundo. E a de hoje, só pra quem chegou até aqui, é cobra, comenta aí todo mundo. E aí